Música Comissão Nacional Eleição 4ª Né, Rahu, Halu, Apuramento Nacional, onde verifica a acta no Boletim Votos, o Partido Sanulo Resingito, NB Secretariado Técnico-Administração Eleitoral, Submeteona. Tuir lei processo apuramento nacional se halao durante lorontolo, onde for sair resultado provisório no tempo do Partido Político Sira, atorralo o contexto, mola o Comissão Nacional Eleição, loriba Tribunal, onde halao validação. Ita halao aprovamento durante as 32 horas, ita verifica a filha vale, que é numérico, mas que é a lógica, e voto rumo reclamado, e é processo tomado, atornei verifica quase o sistema, que é um bom voto, né, que é um sistema de força, né. E ainda é para itabeler a rede de dia, que é direito do voto, e o resultado, né, confirma, né, que é um serviço tomado, com cuidado. Atornei, para voto ida para ser, voto ida para 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 ida. Resultado, se não é, forçai, o si, média, o si, parte, instituição, se não é, não é, não é, não é, não é, se não é, se não é, ajuda de forçai, mas o direito é formal, formal, né, se forçai, o si, sené, o único instituição, né, vai, tu ir, lei, mas que sené, mas que se forçai, resultado, provisório, e inclui que das cadeiras, também, distribuí os amatórios da roda, né. E, dentro do dia, se for tempo, nós, para o Partido do Ciro, e ir, 48 horas, para o Ciro Bel-Halo, contestar a função, uma, com outra, uma, mas, se não, ainda é, na lei, o Ciro Bel-Halo, na concessão, então, diretamente, submete, para, ter um recurso para a validação, quando o processo toma. O Ciro, que é, o Ciro, porque o Ciro Bel-Halo, contagem, e a ideia de que, em dia, vai partir do Ciro Bel-Halo, vemos, é uma sociedade Ciro Bel-Halo, mas na verdade o estado formal se saiu o cinema, mas o resultado e depois já prometo. Agora já foi na Austrália, também a questão de viagem, mas há bem a espera que a outono. O tempo não seguia, 32 horas, significa que o loron tolo. E o loron tolo é o loron tolo para o ato, e o tempo é o senador para o ato. O tempo é o ato, e o tempo é o ato, e o tempo é o ato.